Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós somos a banda Persat Produções, temos o prazer de recebê-los aqui nesta noite de festa, noite bonita. E pedimos que vocês recebam com muito carinho ao mais novo casal da noite, Aline e Emerson, com uma grande salva de palmas! Amém! 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 Amém. 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 Amém.